Oi gente, tudo bem? Começando mais um dia aqui com vocês, nosso vigésimo quarto dia. E agora são meio-dia e quarenta. Já acordei tem um tempinho, na verdade ontem, né, como eu tava aí com a cabeça ruim. Fui dormir bem cedo, matei o céu pra faculdade, eu já só jantei, fui dormir. Quando eu hoje, seis horas da manhã, perdi o sono já, abri a porta ali, Matheus chegou, eu ainda tava acordado e aí rapidinho eu levantei, não fiquei deitado muito tempo não. E comecei a fazer a produção aqui, né, dos meus americanos de crochê e também tô fazendo só isso, na verdade. Aí fui um pouquinho, olhei em rede social só, ainda não postei foto nem nada, já sei quais as fotos que eu vou postar hoje e amanhã, então vou me organizar pra isso, tá? E aí, gente, olha só o que eu fiz hoje. Já fiz, ó, quatro americanos, né, já tinha dois de ontem, então, total de seis americanos de crochê. Dessa encomenda que são dez e hoje ainda eu espero fazer todos. Tô marcando o tempo, voltei a marcar o tempo. Vou deixar aqui do lado, esse aqui é o aplicativo que eu tô usando, Crochete Land. Aqui no canal, vou deixar no card em cima aqui, já tem um vídeo onde eu mostro como que eu uso ele, a forma que eu faço aí pra usar ele, tá? É um aplicativo muito bom que eu gosto muito de usar e aí, é, tô demorando em média, eu tô surpreendido aqui. Quarenta e oito minutos, cinquenta minutos pra fazer um americano de crochê. Então, a partir da manhã eu fiz quatro agora, tá? Vou parar, a gente vai fazer almoço aqui, almoçar. Já vai dar quase uma hora da tarde. E aí, na parte da tarde, eu pretendo fazer aí a quantidade que der. Tô achando que hoje eu vou focar única e exclusivamente nesse supply. Então, eu vou conseguir fazer os dez da encomenda e já fazer mais alguns aí pra deixar de estoque lá pra shopper. E aí, hoje, eu não sei como que tá muito bem meu dia. Eu queria ir muito na Nubia e levar pelo menos um desses aqui pra eu fazer foto. Um ou três, mais ou menos, dependendo do jeito de foto lá que eu queria. Eu queria muito comprar um negocinho ali pra eu me pôr um enfeitinho e uma colher mais uma faca diferentona. Mas eu não sei o quanto de dinheiro que eu tenho aqui e não sei quanto custa essas coisas, né? Porque não poderia ser muito, cara. Tinha que ser assim, me deixaria de dinheiro mesmo, sabe? Só pra poder fazer foto, nem é pra usar. E aí, eu vou ver. Então, isso, se eu sair pra ver isso, isso vai comprometer um pouquinho aí do meu dia em relação às horas. Mas, com absoluta certeza, vou conseguir fazer os quatro hoje à tarde e completar os dez. Hoje eu quero finalizar os dez americanos aqui. E aí, depois eu conto pra vocês, companheiros. Só mostrar aqui. Ó, ainda tô no meu primeiro cone. Ainda tem essa quantidade bacana aqui. Já tem seis prontos. Então, aqui vai dar mais dois. Vai sobrar mais um katekin. Que são oito, mais ou menos, que vão render. A média aqui tá dando 120 gramas, 122 gramas. Então, tá um peso bem legal aqui, tá? Depois, quando eu finalizar aí tudo, eu vou deixar aqui um print aqui. Olha só, o aplicativo quando eu uso, olha como que fica. Fica um aqui. Em cima tá o preço. Eu não sei como é que eu vou apontar aqui. Em cima, que a imagem vai ficar de um tamanho que eu não sei muito bem. Mas em cima tá o preço sugerido de venda. Eu coloco aí como vezes um, que eu não coloco margem de lucro aí, tá? Aqui embaixo tá o tanto de material que eu gastei. Então, eu coloco a quantidade de gramas. E o aplicativo já... Eu coloco o peso do quilo. O aplicativo já calcula, né? Em média, três reais que gasta aí de barbante. E aqui embaixo, a mão de obra, o último preço. São sete reais e cinquenta centavos. Esse preço de sete reais e cinquenta centavos, eu cheguei na mão de obra nesse valor, considerando que eu trabalho oito horas por dia, vinte e cinco dias no mês. Então, se eu realmente, né, cobro sete e cinquenta por hora, trabalho oito horas por dia e vinte e cinco dias no mês, de mão de obra o meu mês fica em mil e quinhentos reais, tá? Então, isso é pra me alcançar essa meta. E então, aí vocês estão vendo o preço sugerido de nove reais e pouquinho, dez reais, né? Tem algumas diferenças. Eu acho que eu vou colocar esse aqui de dez reais. E aí vocês vão ver que, tipo assim, o custo de mão de obra com o material ficou em dez reais, tá? Aí tem que aplicar a margem de lucro e os outros custos que vocês tiveram, como embalagem, tag, etiqueta, essas coisas todas. Mas é isso, vou voltar a produzir aqui e depois a gente fala mais um pouquinho, tá? Até agora mesmo. Gente, quatro horas e dez agora da tarde, tá? Vou sair aqui agora rapidão pra ir lá na Nube, tá um sol, então lá deve ainda estar entrando um sol, pra poder fazer fotos, né, do americano de crochê. Desce, filho. Desce, filhão. Ele já viu que eu vou sair? Então tá doido, ó. É, guardei três na minha mochila, então aqui tá um, dois, três, quatro, cinco, mais três que tá lá, oito. Deu pra fazer os oito. E esse tanto aqui, olha, então deu oito e esse tanto aqui, sessenta e oito gramas tem aqui. Fiquei bem felizão com o resultado. É, tá nessa média de quarenta e sete a cinquenta minutos cada peça, tá? Então eu vou sair lá, pra Nube agora, eu tenho que passar numa loja antes pra comprar um adereço, um, ah, um negocinho com uma florzinha fake, alguma coisa assim pra eu fazer uma foto, e aí eu vou lá pra fazer aí duas fotos, porque lá tem um tampo branco e tudo, né, a de MDF, então vai me ajudar bastante. Então bora lá, correria, bora correr. Cheguei em casa, acabei de comer umas bolachinhas aqui, água e sal agora. Cheguei em casa às oito e trinta agora, o Matheus já foi pra faculdade, volta pra casa pra jantar e ele trabalha só amanhã agora, às seis da manhã, se eu não me engano é isso, e tô sujo de margarina, olha isso, Brasil, é, no kit, vocês lembram o kit que eu mostrei aqui, de carnes e tudo? Se não lembra, não viu, é porque você não acompanhou todos os dias. Dá uma maratonada aí no dia do Gui, tá? Naquele kit veio uma margarina Bessel, né, e aí, a gente tem vinte reais aqui, eu não sei do que, eu só sei que tem, eu já gostei de vê-lo aqui. E aí eu comi uma Bessel sem sal aqui com a bolachinha água e sal, muito diferente o sabor da margarina normal que a gente compra aqui, que é delícia, mas enfim, né. Fui, tirei as fotos, tirei uma quantidade boa. Gente, olha só, deixa eu pegar aqui, mostrar pra vocês aqui, vou até a cozinha, vou mostrar que as plantinhas não estão todas muito lindas não, mas tudo bem. Ah, não preciso nem parar o vídeo, ó. Comprei essa aqui, ó, desse jeito, é uma, olha a minha samambaia em cima da geladeira e a outra tá ali. Eu comprei essas suculentas aqui, que é de verdade, tá? Uma fake com um vasinho de porcelana e ela fake e tudo, tava vinte reais o guarda-roupa aberto. E essa aqui desse jeito, aqui é um cachepozinho de fora e um vasinho dentro, né, saiu por cinco e cinquenta, então eu comprei dois pra fazer as fotos e são vivas, né. Então eu fiquei bem feliz, ó, tem uma ali em cima da geladeira e a outra tá ali. Era um pé, só agora virou dois. Só que eu pus bastante terra, eu quero, depois de juntar um outro dinheirinho pra comprar um pó, não é de chatinho mais. Uma fibra de coco pra pegar o vaso ali e tirar um pouco da terra e misturar mais fibra de coco pra ficar mais leve e aí eu consegui pendurar no teto igual era, porque se ficar muito pesado o gesso, acaba cedendo e ela, pá, né, cai aqui e eu não quero isso. Então eu comprei os vasinhos pra tirar foto, fui lá na Nubia, fotografei esse rosa bebê, tá lindíssimo, só que é bem claro, bem sutil, né. Minha próxima meta, né, de aquisição vai ser esse MDF branco ou alguma outra estratégia. Ai, tô solucionando aqui. Até conversei hoje com o Matheus de, tipo assim, comprar duas ou três placas de isopor, uma espessura legal, uma pra colar, né, servir como base, as outras duas colar. Porque a placa de isopor é como se fosse assim, né, 50 cm por 1 m, então comprar duas desse mesmo tamanho e pôr assim, uma do lado da outra. Então acaba ficando 1 m assim, né, e assim, que aí vai emendar 50 mais 50, fica 1 por 1, então fica um quadradão 1 por 1 e uma outra que eu colo assim, ó, nesse sentido assim, emendando essas duas e cola com cola branca mesmo, com as cores que é bem forte, fica bem resistente. E aí, essas placas de isopor, por exemplo, vai ser o quê? Vamos supor, preço mais alto, R$3,00, então dá R$9,00. E aí, comprar um... Ai, como é que chama, gente? Esse negócio de adesivar, sabe? Branco, bem branquinho mesmo assim, de adesivar, e adesivo o isopor certinho, bonitinho, pra ficar uma... um bloco aí de 1 m por 1 m, né, todo branquinho. Então pensei em fazer isso. E aí dá pra adesivar um lado todo branquinho e o outro com outra textura, outro tipo de adesivo. Então eu pensei assim, nossa, também fica legal se eu fizer isso. Mas eu não fui apressar isso quanto que fica, não. E porque o MDF vai ser muito mais do que isso, né, eu acho que deve estar mais de R$100,00 o metro quadrado do MDF, não sei como que tá. Mas enfim, depois isso é coisa pra outra coisa. E também hoje eu comprei uma coisa que vai me ajudar pra caramba nos vídeos aqui pro canal, que foi um cartão de memória com 32 GB. Então eu vou expandir a memória externa do meu celular, aonde eu vou conseguir gravar muito mais vídeos e fotos, guardar, marzenar aqui no cartão. E quando eu editar e jogar pra memória do celular, então quer dizer o seguinte, todas as fotos, tudo que eu tiver, eu vou desocupar a memória do celular. Então vou liberar muito mais memória no celular pra poder, quando eu, por exemplo, gravar uma videoaula, ela cabe toda aqui. E aí eu salvar ela e ela conseguir pelo celular editar e salvar toda no celular. Então minha expectativa é que isso aconteça e com esse cartão de memória aqui eu consiga agora só com o celular fazer e editar as videoaulas. Sem precisar do notebook. Então eu tô bem feliz. O notebook vai ser pra uns ajustes só que eu precisar e tudo mais. Então, felizão agora, cheguei em casa, vou dar uma olhadinha nas coisas que tem que fazer pra janta, né? O Matheus tá na faculdade agora, mas eu já vou dar uma agilizada aqui e crochetar mais suplá. Pra completar, eu já tenho oito prontos e comecei o nono. Pra finalizar a encomenda, são dez. Então eu estou tentando ver o seguinte, fazer só os dois, fazer os dez e guardar o outro barbante e já começar a minha próxima encomenda pra essa semana focar bem nas encomendas, tá? Então é isso. Vou dar continuidade aqui e aí depois a gente se fala. Acho que agora eu vou ligar o notebook, conectar o celular aqui, transferir tudo da memória do celular para o notebook, fazer um backupzinho, as fotos, as coisas todas que eu preciso. As mais importantes eu já transfiro. Aliás, eu ponho pra nuvem numa pasta e tudo pra depois baixar no celular o que eu preciso mesmo. E aí vamos que vamos, né? Ajeitando as coisas agora aos poucos. E é isso, gente. Até daqui a pouquinho. Gente, finalizando o dia aqui com vocês. Quantas horas, amor? Eu esqueci de olhar horas aqui. Cinco pras dez. Cinco pras dez agora. Eu estou esquentando ali um arroz já pra gente jantar. Matheus acabou de chegar. E hoje eu finalizei meu dia com os americanos de crochê. Olha só. Tá, os dez aqui. Finalizei. Alguns estão arrematados. Acho que tem só uns três. Os outros não. Então, finalizei aqui as dez peças. Sobrou barbante ainda. Usei um quilo inteiro. Deu pra fazer oito e meio. E abri o outro quilo de barbante que eu fiz, né? A metade. Completei o nono. E fiz o décimo. Ou seja, um e meio só. E aí... É... Amanhã eu já vou começar outra produção da minha encomenda. Das encomenda as encomendas, né? Então, eu não vou finalizar os dois quilos logo de uma vez pra fazer todos os suplás. Porque senão, eu acabo... Deixa eu já desligando o arroz aqui. Eu acabo ficando muito tempo numa pronta entrega, sendo que eu tenho aí diversas encomendas pra fazer. Amanhã eu vou ver certinho qual que é a encomenda que eu vou começar. Porque qualquer uma delas que eu vou fazer, que eu for fazer, eu preciso assistir videoaula. Então, amanhã eu vou tentar... Minha bateria tá ficando fraca, apareceu aqui. Eu vou tentar fazer da seguinte forma. Eu vou começar a fazer um tapete daquele Havana com o castanho. E vou fazer um tapete do laranja. Vou começar duas encomendas ao mesmo tempo. Porque aí eu consigo, às vezes, fazer uma peça na parte da manhã e uma na tarde. E conforme for também, aí eu vou fazendo mais um supply entre isso. Porque eu gasto 50 minutos, então, entre uma coisa e outra eu faço. Talvez eu faça três peças. Matheus mais Magui tá ali, brincando. Então, eu vou tentar intercalar e fazer isso. Deixa eu colocar aqui na tomada, senão eu vou ficar sem bateria pra falar com vocês. Coloquei aqui na tomada e, olha, já aproveitei e peguei aqui, ó. Então, essa aqui foi a sobra. Eu usei um cone completo e sobrou bastante coisa do segundo cone. Então, muito provavelmente, como deu 8,5... Se cada cone dar 8,5, eu vou conseguir fazer 17 peças com os 2 kg. 10 peças vai ser pra minha encomenda e 7 vai ficar na pronta entrega. Mas eu não tenho certeza quando é que eu vou conseguir terminar todo esse cone. Mas todo ele eu vou usar pra isso. Então, vou deixar ele pra isso. Até tava conversando com o Matheus da possibilidade de... Eu acho que eu tenho, verde bandeira, alguns cones ali, uns 3 cones do mesmo lote. Fechado. Fio 6. E eu tava tentando aí, vou tentar, na verdade, me organizar pra fazer uma produção de Natal já. Eu quero ver se eu faço esse mesmo modelinho, desse mesmo tamanho, na cor verde bandeira e na cor vermelho. Um liso, né? E aí, no finalzinho aqui, passar o dourado e deixar isso reservado para o Natal. Então, o que que é a produção que eu tô tentando me organizar? Esse modelo, né? E aí, fazer essas cores natalinas, por exemplo, que eu tô me comprometendo aqui, comigo mesmo, de ter isso pro Natal. Então, se um quilo dá aí oito peças, três quilos dá vinte e quatro peças. Três, dois, oito, vinte e quatro. Vinte e quatro peças, no total, de estoque, eu consigo fazer uma venda com doze, um jogo com dois, jogos com doze. Eu consigo fazer dois jogos com dez e sobra um pouquinho. Eu consigo fazer jogos com oito peças, três jogos com oito peças, quatro jogos com seis peças e oito jogos com quatro peças. Então, eu consigo vender, provavelmente, mais de uma vez, duas ou três vezes ali, né? Eu consigo fazer de vendas com esse estoque de vinte e quatro unidades. Então, eu estou começando a achar que vinte e quatro unidades é uma quantidade legal para ter de estoque do mesmo modelo, da mesma cor. E aí, se for cor lisa, são três quilos para gerar esses vinte e quatro. Então, ah, quero fazer aqui para o Natal. Verde e vermelho, só com esse brilho dourado em volta aqui. Então, três quilos de verde, três quilos de vermelho. Vou começar a me organizar para já começar a partir do mês que vem, né? Junho, já fazer minha produção de Natal e deixar ela guardada e tudo para depois anunciar. E aí, também, eu vou tentar fazer, adaptar para esse tamanho, aquele que usa o verde, o vermelho e o dourado. Eu vou ter que fazer um teste para me ver que tamanho fica melhor. Porque, às vezes, vai ter que ficar um pouquinho maior se eu tiver que aumentar, adaptar para aumentar uma carreira ou duas no máximo, né? Eu vou ver como que vai funcionar isso. Ainda quero fazer um protótipo e tudo mais. Pegar uma sobrinha de verde ou de vermelho, uma sobrinha de dourado e adaptar. Peguei aqui também para vocês verem. Então, aqui amanhã eu vou começar o Havana e o Castanho, tá? Então, eu vou utilizar aqui, tudo é fio 8. Eu vou começar a utilizar essas cores aqui para amanhã já começar a fazer uma encomenda. E esse laranja já está aberto, mas é o tom que a minha cliente quer. E é um tapete que, na verdade, é um trilho de mesa. Chama trilho de mesa Alice e ela quer como tapete. Então, a quantidade que eu tenho aqui dá para fazer. Assistir a videoaula e tudo dá para fazer. Então, amanhã eu quero ver se eu faço essa parte. Dessa encomenda dessa cliente são duas... São quatro peças. Um tapete laranja e um jogo de cozinha com três peças. Essa encomenda Havana com castanho são três peças, que é um jogo de cozinha. Onde são dois tapetes menores de 70 por 50 e uma passadeira de 1,40 por 50. Então, eu quero ver se essa semana eu consigo finalizar mais essas duas encomendas. E aí eu vou fechar a semana com dez suplás, um jogo de cozinha com três peças. E aqui uma encomenda com um tapete laranja e um jogo de cozinha com três peças também. Então, vamos ver se eu consigo aí. Lembrando que quinta-feira tem a live e tudo mais. E aí o compromisso é esse. Bom, gente, por hoje é isso, né? O dia foi bem bom. Comprei as plantinhas aí que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui, que foram dois vasinhos. Eu consegui mostrar muito rapidinho, né? Mas mostrar de novo, olha só. Comprei meus vasinhos para me tirar foto. São duas suculentas aqui. Eu comprei esse vasinho desse jeito aqui, R$2,50. E esse cachepozinho por R$3,00. Então, foram dois aqui que eu comprei para fazer as fotinhas. E agora é cuidar delas, para elas ficarem bem lindinhas e sempre tirar fotinhas. E aí eu já coloquei o nome, Ruth e Raquel. Essa aqui é a Ruth, que está sozinha. E essa aqui é a Raquel, que tem duas aqui. Então, Ruth e Raquel aqui agora, né? Temos Ruth e Raquel. Tem a Gi, que é a Jiboia. A Zami, que é a Zamioculca. O Jorge, que é a Espada de São Jorge. A Bárbara, que é a Espada de Santa Bárbara. A Rafa, que é a Palmeira Raffes. As Samambaias ainda, eu estou vendo o nome, mas eu acho que vai ser Mara e Rebeca, já que foi minha amiga Mara que me deu. São duas agora, é a Mara e a Rebeca. E aí eu tenho que ver qual é qual certinho aqui, para eu poder dar o nome certinho. Agora temos a Ruth e a Raquel. Aí tem várias plantinhas aqui. Cada de uma tem nome. E se não tiver, eu vou nomeando. Coisa de doido. Gente que gosta de planta mesmo, né? Quem gosta me entende. Mas é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do meu dia. Foi bem produtivo hoje. Hoje, o suplaz aqui em média, 47 a 50 minutos. Bem cansativo, tá? De fazer rápido assim. Mas, como eu me organizo? Se eu voltar na minha organização de crochetar 2 horas e 40, faz as pausas. Em cada 2 horas e 40, eu consigo fazer 3 americanos aqui de crochê. No longo do dia, eu consigo fazer 9. Então, eu consigo te crochetar mais de 1 kg de barbante. Eu consigo fazer 9 peças dessa. Então, é uma quantidade muito boa. Não é todo mundo que consegue, mas é a minha capacidade aqui por enquanto. Talvez, trabalhando mais, porque tem dias que eu trabalho mais de 8 horas, né? E eu conseguiria fazer até mais. Então, é... Cada um numa capacidade. E aí, eu consigo aplicar um preço, diferenciado e tudo mais e por aí vai. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, clica aqui no joinha. Deixa aí se eu gostei, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva também. Ativa as notificações. Todo dia tem vídeo. Amanhã também tem. E aí, o YouTube notifica vocês quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Obrigado por me acompanhar. Até o próximo dia. Tchau! E aí, o YouTube notifica vocês quando eu postar um vídeo, tá bom? E aí, o YouTube notifica vocês quando eu postar um vídeo, tá bom?